Cabo Verde pode capitalizar a sua localização estratégica e recursos para se afirmar como um hub tecnológico e logístico, priorizando investimentos em energias renováveis, considera o conferencista Miguel Foreira, no encerramento da segunda edição da Leadership Summit Cabo Verde, que aconteceu nesta sexta-feira na Universidade Pública. Cabo Verde é apresentado como um potencial farol de progresso, impulsionado por uma liderança visionária e inclusiva, considera o conferencista Miguel Foreira acrescentando que o arquipélago pode capitalizar a sua localização estratégica e recursos para se afirmar como um hub tecnológico e logístico. Cabo Verde, geograficamente, está no Atlântico Norte, mas que geoestratégicamente, a nível de cultura, a nível de proximidade com outros povos, com outros países, localiza-se no Atlântico Sul. E desta maneira, através desta posição privilegiada, consegue ou poderá conseguir capitalizar estes atributos para afirmar-se ainda mais no mundo, quer aqui nesta região, mas essencialmente no mundo. Desta forma, Miguel Ferreira recomenda que o país deve fortalecer a rede diplomática na costa ocidental africana, nomeadamente na Gâmbia, Mauritânia e Sérgioa. Por sua vez, Filipe Vaz, membro organizador do evento, disse que as várias temáticas levadas para a Universidade Pública, nesta que foi a segunda edição da Leadership Summit, é de extrema importância para a camada estudantil. Viemos para o maior auditório da Universidade, de novo com um programa muito forte de oradores de Cabo Verde e também de outros que trouxemos de fora, dando oportunidade a todos os alunos e outras pessoas, não só alunos. E é muito bom vermos que o auditório está muito cheio, temos centenas de alunos lá dentro a assistir a estes oradores que nós fizemos questão de trazer e que são oradores, muitos deles de referência internacionais, em que trouxemos realmente pessoas que vieram responder às questões da liderança atlântica, que é aquilo que estamos a discutir. O mesmo fez um balanço pela positiva desta segunda edição do evento e fala em metas para as próximas edições. Penso que o resultado é muito positivo, porque tivemos ainda mais pessoas do que no ano passado e conseguimos ter um programa ainda mais abrangente para tocar em diferentes setores de atividade e trazer pessoas de diferentes áreas. Nós este ano tentamos ser mais abrangente, estar ainda em mais locais e a debater mais assuntos para trazer mais pessoas para o nosso programa. A Leadership Summit é um projeto que decorre durante todo o ano e que culmina no fim de cada ano, digamos assim, com este grande evento e com estes vários momentos. Portanto, nós vamos continuar durante os próximos 12 meses com a nossa atividade, continuar a produzir conteúdos de relevância para os líderes atuais e do futuro e, se tudo correr bem, daqui a um ano cá estaremos de novo para apresentar a terceira edição. Durante os três dias do evento, estiveram vários líderes nacionais e internacionais de diferentes áreas de conhecimento.